Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e o vídeo de hoje é muito legal. Hoje eu vou produzir aqui uma encomenda maravilhosa que são seis mega rosas muito lindas. A cliente me encomendou tudo no barroco, que é aquele fio bem caro que vocês já conhecem, né? E aqui, pessoal, ela escolheu todas as flores no tom de amarelo. Então, hoje eu vou produzir aqui essas flores e eu tenho certeza que para produzir seis flores junto com as folhas, eu vou demorar muito mais que um dia. Então, eu vim aqui fazer a abertura desse vídeo aqui com vocês para mostrar também um pouquinho do material, a quantidade que eu comprei, que eu achei que ia dar e depois eu vou trazer o resultado final falando o valor para vocês, para vocês terem uma ideia de quanto que eu cobro por cada mega rosa toda no fio barroco, tá, pessoal? E aqui eu escolhi dois amarelos lisos, eu acho que vai dar e também escolhi dois verdes. Esse verde é um tom bem bonito e aí eu tenho aqui um amarelo mesclado fechado e eu tenho outro amarelo desse aqui em casa que eu acabei de abrir, não usei muito dele. Então, vou estar usando ele caso esse daqui não der, tá, pessoal? E aqui ao lado eu já tenho todas as bases das minhas flores prontas. Agora é só começar a produzir a mega rosa por cima e depois passar ali o verdinho com as folhas, tá, pessoal? Então, eu vou começar aqui a minha produção maravilhosa, tô ansiosa porque eu ainda não fiz nem uma mega rosa toda no barroco e eu como amo amarelo, eu acho que vai ficar incrível esses tons de amarelo. Ela quer que no meio da rosa tenha esse tom aqui de amarelo mesclado e em volta tenha esse outro tipo de amarelo aqui. Eu acho que vai ficar maravilhoso. E esse verde aqui, pessoal, combina muito com esse amarelo, vai ficar muito lindo. Então, tô super ansiosa pra trabalhar nessa encomenda porque fio barroco é gostoso de trabalhar, né, pessoal? Então, eu vou começar a minha produção aqui e quando eu terminar eu volto aqui pra falar com vocês quantos dias que eu demorei pra fazer essa encomenda. Então, vou começar aqui a trabalhar e já eu volto com vocês. E eu finalizei essa produção maravilhosa de mega rosa que eu tive a encomenda e eu fiquei muito feliz de fazer essa encomenda porque eu amo fazer essas mega rosa. Ela é bem difícil de fazer, demora bastante, mas eu gosto de fazer ela. Depois que eu fiz, pessoal, a terceira mega rosa eu já peguei o jeito de fazer e eu faço ela bem rapidinho. Então, eu consegui fazer bem rápido essa produção. Eu trabalhei três dias aqui, bem focada mesmo. E aí, eu finalizei aqui essas seis mega rosa, tá, pessoal? E ficaram lindas. Eu tenho certeza que a minha cliente vai amar essa mega rosa. Vai ficar perfeita em um trilho. E aqui eu fiz ela igualzinho eu faço as minhas, que são com seis folhas aqui e cinco carreiras aqui de pétalas da rosa. As primeiras três carreiras aqui da pétala eu fiz naquele amarelo mesclado. E as outras duas aqui, pessoal, eu fiz naquele amarelo canário da barroco. Então, essas flores aqui foi tudo feito com barroco. E o peso de cada mega flor dessa completa, pessoal, é quase 200 gramas. Tem umas que ficou pesando 190, 195, 199. Então, vai variar bastante. Pode ser minha balança também, que tá com probleminha, que não tá pesando direito. Mas aqui, pra mim, ela ficou pesando 200 gramas, cada um em média. E aí, pessoal, eu acredito que esse seja o peso certo, porque o tanto de material que eu gastei foi mais ou menos essa quantidade mesmo, tá bom? Então, aqui, pra produzir todas essas mega rosa, pessoal, eu utilizei 1,2 kg de material lá do barroco, que é aquele fio caríssimo, né? Mas a cliente quis e ficou perfeito. Gente, o fio barroco, ele pode ser caro, mas o resultado fica maravilhoso. E aqui na câmera pra vocês, nem tá aparecendo direito aqui o resultado, porque esse fio aqui da barroco, ele é um amarelo bem forte, mas bem forte mesmo. Aquele amarelo, assim, que é lindíssimo, sabe? Pra quem gosta de amarelo, já sabe qual que eu tô falando. É aquele amarelo bem forte. E esse tom aqui das folhas combinou muito com esse tom de amarelo, eu gostei, porque tem tipo de um amarelo aqui também nas folhas. E agora, vocês vão me perguntar também o valor de venda, que eu vendi cada mega rosa dessa. E eu vou passar aqui certinho pra vocês, tá, pessoal? A mega rosa toda feita no barroco, eu cobro 45 reais cada uma. Pode comprar lá pela Shopee, que eu envio, tá bom? E aí, aqui, pessoal, como foram 6 mega rosa, foi 270 reais aqui o meu valor pra fazer elas, tá bom? E aí, se vocês tiverem interesse também de fazer essa mega rosa aqui, eu faço pra vender. Igual eu fiz pra essa moça, e o valor é 45 reais, e eu faço ela toda no barroco, você pode escolher a cor que você quer. E se a mega rosa que for feita essa parte aqui, toda no fio liso, e aqui no fio barroco, eu cobro 38 reais, tá, pessoal? Mas aí, se vocês não quiserem as folhas, eu cobro 15 reais a mais pra fazer as folhas, tá bom? Então, se você quiser só a mega rosa, eu também faço só a mega rosa. Aí, é só você descontar os 15 reais que eu cobro pra fazer aqui as folhas, tá bom? Então, aí, tem preço aí pra todo tipo de gosto, tem no barroco, tem sem ser no barroco, tem também nos fios mais simples, tá, pessoal? Eu faço de todas as maneiras. Então, se você quiser encomendar essas flores aqui que eu faço, pessoal, você pode me encomendar. É só você me chamar no Instagram pra gente conversar. O link tá aqui na descrição. Tem muitas artesãs que têm vontade de vender esse trilho mega rosa, mas não sabe como que faz essa mega rosa. E a minha aqui, pessoal, eu sempre deixo as videoaulas aqui pra vocês. Vou deixar novamente a videoaula que eu uso pra fazer a flor, só que eu faço as minhas modificações porque eu prendo os dois lados da pétala. Pra quem já fez mega rosa já sabe como que é as videoaulas, mas tem também, pessoal, se vocês procurarem aí, tem também a mega rosa com a pétala presa. Então, se vocês quiserem fazer na casa de vocês, também dá certo, tá? Eu faço aqui pra vender porque tem muita gente que tem dificuldade e também prefere que eu faça porque alguns tipos de fio eu pego direto da fábrica. Então, compensa bastante pra mim fazer, pra vender e a pessoa comprar de mim do que comprar o fio e depois fazer, né? Então, é por isso que algumas pessoas têm me encomendado essa mega rosa assim e eu faço também, tá, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa produção maravilhosa. Eu não tinha feito ainda essa mega rosa no tom de amarelo e eu amei muito produzir essa mega rosa nessa cor. Ficou muito linda, né, gente? Olha só que produção mais maravilhosa. E aqui, pessoal, vou aproveitar pra mostrar aqui o meu planner do crochê. Não tive muitas produções até agora nesse mês porque teve muitos dias que eu não consegui trabalhar. Teve dias que eu não estava me sentindo tão bem. Então, aí, eu não consegui pegar no crochê. infelizmente, eu fiquei com uma virose bem forte e aí eu me sentia muito fraca. Então, eu não conseguia crochetar no meu dia. Eu ainda estou me recuperando dessa virose. E essas flores aqui já tinha mais ou menos uns três dias que eu tinha terminado ela. Só que eu não conseguia vir aqui gravar pra vocês, mas agora, graças a Deus, eu consegui. Tô melhorando. E a virose, ela acaba com a gente. Mas, graças a Deus, agora já tá passando. E aqui, então, pessoal, a minha quarta produção desse mês foi seis mega rosa amarela de R$45,00 cada uma, que deu R$270,00. E aqui, eu sempre falo pra vocês que quando eu vendo alguma coisa, eu vou lá e passo o canetão. Eu tava fazendo com o canetão amarelo, só que eu não sei onde tá o amarelo. Então, hoje aqui, pra marcar essas mega rosa, eu peguei o canetão rosa pra marcar. E aí, eu vou fazendo assim, gente. O importante é marcar que eu sei que daí foi vendido. Então, essa daqui foi a minha produção do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aqui das minhas produções. Peço desculpas pelo barulho de fundo, pessoal, que tá bem alto aqui. Eu estou aqui na área de casa, então, as galinhas e as angolas, elas começam a gritar aqui. Mas, eu vou finalizar aqui o meu vídeo com vocês. Passei todas as informações, e se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo vocês, tá bom? E referente às vídeo-aulas, pessoal, a vídeo-aula aqui dessa folha é igualzinha, eu fiz igualzinha, mas a da rosa, ela é um pouco diferente porque prende a pétala, tá bom? E eu não consigo explicar aqui direito pra vocês, porque eu acho que vocês não vão entender. Mas, qualquer dúvida, é só vocês pesquisar no YouTube Mega Rosa com a pétala presa que vocês vão encontrar, tá bom? Mas, então, pessoal, foi esse o vídeo de hoje. E eu quero deixar aqui uma pergunta pra vocês me responder aqui nos comentários. Eu quero saber se vocês já fizeram desse trilho Mega Rosa. Deixe aí nos comentários se você já fez, a cor que você já fez e a cor que mais vendeu. E se você não fez ainda desse trilho Mega Rosa, também deixe aí nos comentários o porquê você não fez e se você tem vontade de fazer. Então, deixe aí tudo bem explicadinho nos comentários pra gente ler e ficar mais próximas uma da outra. E também, se alguém tiver lendo e ainda nunca tiver feito, também vai ver o seu comentário e talvez pode ajudar, tá bom? Então, no meu vídeo de hoje eu vou ficando por aqui e eu espero que vocês tenham gostado dessa produção. Já vou levar correndo hoje lá pro correio pra chegar o mais rápido possível na casa da minha cliente. Então, eu vou ficando por aqui e eu espero vocês nos meus próximos vídeos. Tchau!